Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos começar a fazer o estudo dos gases. Vamos falar um pouquinho de pressão, volume, temperatura, que são as variáveis de estado do gás e fazer alguns exercícios. Vamos lá? Vamos lembrar das principais diferenças do estado sólido, líquido e gasoso com relação às partículas. Então, no estado sólido, que é uma forma rígida da matéria, as partículas se encontram bem próximas umas das outras, praticamente ela não sofre variação de volume quando você aumenta a pressão sobre as partículas. No estado líquido, você tem uma forma fluida da matéria, ela tem uma superfície definida, mas o líquido vai ocupar o espaço onde você o colocar, ele vai se espalhar. E como a distância entre as partículas é bem pequena, a variação de volume dele com a pressão é praticamente desprezível. Agora, no estado gasoso, você tem uma forma fluida, as partículas ficam bem distantes umas das outras, ela pode se movimentar livremente e aleatoriamente, e esse movimento faz com que as partículas dos gases exerçam pressão, e eles podem ter o seu volume modificado quando você aumenta a pressão sobre ele. É só você lembrar, por exemplo, de uma seringa. Se você fecha a ponta de uma seringa e aperta o êmbolo, você vai diminuir o volume de gás dentro da seringa, tá? Bom, quando a gente fala em estado de um gás, o que a gente quer dizer? Então, veja, qualquer gás, ele exerce pressão, ele ocupa um determinado espaço, que a gente chama de volume, e numa determinada temperatura, tá? Então, esses valores de pressão, volume e temperatura, PVT, a gente chama de estado de um gás, é a condição que aquele gás se encontra naquele momento, tá? Então, por exemplo, se você tem um recipiente de 5 litros de capacidade, a temperatura dentro desse recipiente é 300 Kelvin e a pressão de uma atmosfera. Então, essa pressão, essa temperatura e esse volume correspondem ao estado de um gás. Então, o que que são as variáveis de estado de um gás? Variável é aquele que pode mudar, tá? Então, os valores de pressão, volume e temperatura, eles não são constantes. Então, a gente diz que a pressão, o volume e a temperatura são as variáveis de estado de um gás. Então, qual é a definição de pressão? Então, pressão é a colisão das moléculas do gás com as paredes do recipiente. Então, a gente pode dizer que a pressão é uma força que a molécula vai exercer sobre uma determinada área, tá? Então, veja, as unidades mais comuns de pressão são a atmosfera, centímetro de mercúrio e milímetro de mercúrio. E pra gente converter uma na outra, a gente usa essa proporção. 1 atm é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 760 milímetros de mercúrio. Então, o volume é o espaço ocupado pelo gás. Então, imagina uma bexiguinha lá de aniversário, né? Então, ela vai ter um determinado tamanho. Dependendo do tamanho da bexiga, é o volume ocupado pelo gás, tá? Principais unidades de conversão. 1 litro é igual a mil mililitros ou mil centímetros públicos. Então, 1 ml é igual a 1 centímetro público, tá? E temperatura. Então, nos trabalhos científicos, a unidade mais comum é a escala absoluta, ou Kelvin. E pra gente transformar de grau Celsius pra Kelvin, basta você somar a temperatura em graus Celsius com 273. Então, por exemplo, se você quer saber quantos Kelvin você tem em 27 graus Celsius. Então, você vai fazer 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin, tá? Então, aqui esse TC é a temperatura em graus Celsius. Quantos litros corresponde ao volume de 7,5 metros cúbicos? Então, 1 metro cúbico, mil litros. Então, 7,5 metros cúbicos, x. Então, a gente vai multiplicar por mil. Então, vai dar 7.500 metros cúbicos. Quantos milímetros de mercúrio corresponde a pressão de 5 atm? Então, 1 atm são 760 milímetros de mercúrio. Então, 5 atm, igual a x. Então, a gente vai fazer 5 vezes 760, que vai dar 3.800 milímetros de mercúrio. Quantos mililitros ou centímetros cúbicos corresponde a 2,5 litros? Então, a gente sabe que 1 litro são 1.000 mililitros. Lembra que mililitro e centímetro cúbico são equivalentes. Então, 2,5 litros x. É só multiplicar por mil. Então, vai dar 2.500 mililitros ou 2.500 centímetros cúbicos. 600 Kelvin corresponde a quantos graus Celsius? Então, veja, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, nós temos 600 Kelvin e vamos calcular em graus Celsius. Como? Subtraindo 273. Então, a temperatura em graus Celsius vai dar 327 graus Celsius. Quantos Kelvin corresponde a 127 graus Celsius? Então, aqui é o contrário. Eu quero saber a temperatura em Kelvin. Eu tenho a temperatura em graus Celsius, que é 127, e eu vou somar com 273. Então, aqui vai dar 400 Kelvin. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!